A gente vai assistir o filme de terror até Vai sim, tá escolhendo um Já até deixei salvo aqui na lista Só que eu tô mais chato Não pode, controle que não funciona Vou comprar pilha, mano Aqui, ó Nem é tão coisa assim, cara Tu não vai sentir medo não, tá? Ah, pelo amor de Deus Pode ser medrosa, mano Tu vai querer o que pra eu comer? Eu ia fazer pipoca pra assistir Pra comer, assistir um filme Salgado Pipoca e suco Não tem refrigerante É bom que não tenha porque faz mal Aqui é suco de guerra Tem a matéria por cima Derretida, né? Tá bom E aí Eu vou... Tchau. 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 nosso próprio filme, é, e aí, eu venho fudendo pra fotonegia logo agora, cara, não, até que é bom, vai ficar mais realista, vou fazer meu próprio filme, e você vai ser minha vítima, é, não adianta correr, nem se esconder, eu vou te pegar, de qualquer jeito, e quando isso acontecer, tu vai morrer, aproveita e dá uma mamada.